Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 2 de março. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Abus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, jornalista da Agência de Notícias aqui da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana. Lembrando sempre para quem nos acompanha que é possível assistir o Conecta na TVA, ou em sinal aberto na Grande Florianópolis e em Blumenau, e também no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E reforçando também que o programa Conecta é transmitido diariamente nas rádios da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa o programa Conecta de hoje falando de uma lei que foi aprovada aqui no Parlamento e foi sancionada recentemente pelo Governo do Estado. É uma lei de autoria do deputado Mocelin, que era do PSL e agora está no Republicanos, e que deve haver mudanças no abastecimento dos carros com gás, né, Marcelo? Isso, Deluana. O objetivo principal dessa lei, que foi aprovada no ano passado e sancionada agora, no começo do ano, pelo governador Moisés, é principalmente garantir a segurança, não só nos postos de combustível, mas também dos veículos que fazem abastecimento e evitar acidentes. Mas a TVAU produziu uma reportagem sobre isso e a gente acompanha agora. Foi sancionada em Santa Catarina a lei que altera as regras de abastecimento de veículos movidos a gás natural veicular, o GNV. O projeto de lei aprovado no final do ano passado pela Assembleia Legislativa é uma iniciativa do deputado Coronel Mocelin. De acordo com a lei, a partir do dia 5 de julho, para abastecer um veículo a gás em Santa Catarina, vai ser necessária a liberação por meio de identificação eletrônica, que só será autorizada depois que a autenticação do selo de GNV for validada. Se o automóvel não tiver essa autenticação, o frentista não terá como abastecer o veículo. A iniciativa é pioneira no Brasil. A nova lei combate as oficinas clandestinas, que instalam kits pirateados de baixa qualidade e sem o selo do Inmetro, colocando em risco os frentistas, os clientes que circulam pelos postos de combustível e os usuários desses veículos convertidos de forma irregular para o GNV. A intenção é evitar possíveis acidentes, como já aconteceu em outros estados brasileiros, provocando, inclusive, a morte de pessoas. O objetivo é que o sistema seja prático, permitindo a identificação rápida dos veículos regularizados. Essa identificação eletrônica deverá ser feita pela leitura do chip contido no interior do selo GNV. O desbloqueio da bomba para abastecimento acontece apenas com a leitura dos selos regularizados. Para os proprietários de veículos movidos a gás, não haverá custo adicional com a instalação do selo, que passa a integrar o documento fornecido a cada ano após a revisão obrigatória do kit veicular GNV. O sistema mantém as bombas travadas e só libera o abastecimento por meio da autenticação de um selo válido, sem qualquer interferência do frentista. Depois do dia 5 de julho, o posto que não tiver instalado o sistema de identificação poderá ter o alvará de funcionamento suspenso até a adequação. Então nós acompanhamos aí a reportagem da nossa colega Maria Helena Salles falando sobre essa mudança no abastecimento dos carros movidos a gás. É importante prestar bastante atenção nisso. E amanhã, pela manhã, aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência realiza uma reunião e um dos assuntos em pauta é um requerimento para uma provável audiência pública, né Marcelo, sobre o benefício de prestação continuada e auxílio e inclusão para as pessoas com deficiência. Isso, Deluana. Esse pedido partiu da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, que pediu para que a comissão realize essa audiência pública. A data e horário ainda vão ser definidos caso a realização da audiência seja aprovada. O BCP, aliás, o PPC, que é o benefício de prestação continuada, é pago para idosos acima de 65 sem renda. E o auxílio e inclusão é algo recentemente aprovado que é uma espécie de estímulo para aquelas pessoas com deficiência que ingressaram no mercado de trabalho formal. Então, existe o interesse das prefeituras em saber com relação à destinação desses recursos. E esse é o motivo desse pedido da audiência pública. Então, essa audiência pública corre amanhã, pela manhã. A TVA vai acompanhar os nossos jornalistas também. E, em seguida, todo o material vai ficar disponível nos meios de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. E, falando sobre isso, a gente conversa agora com o nosso colega Rony Ramos, que vai falar com a gente sobre o que está acontecendo de importante aí nas redes do Parlamento. Boa tarde, Rony. Olá, Adelu Marcelo, você que nos acompanha. Então, as redes sociais da Assembleia Legislativa estão sempre movimentadas, o pessoal entrando lá, dando opinião sobre os projetos de lei e também o que já é lei em Santa Catarina. Um dos exemplos é essa lei que o Marcelo e a Adeluana já falaram sobre a questão do GNV e do abastecimento. A gente tem um card lá, as pessoas estão entrando, opinando e também se informando sobre esse conteúdo. E nós também acompanhamos a atuação dos 40 parlamentares também nas redes sociais com o quadro Deputado na Rede, que a gente destaca aqui no Conecta. Hoje é com o deputado Fabiano da Luz, que ele é do PT, ele é da região oeste, ele fez um post sobre a questão do conflito armado que está envolvendo a Rússia e a Ucrânia no leste europeu, uma situação bem delicada. O deputado Fabiano da Luz apela pela cultura da paz, pela harmonia e o entendimento entre essas nações. Esse assunto também já repercutiu aqui no plenário, na quinta-feira passada, bem no início da invasão da Rússia na Ucrânia também com o deputado e se posicionando. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, acessa lá o arroba Fabiano da Luz para conferir a opinião do deputado. E nos destaques das redes da LESC, a gente traz o tema mobilidade urbana, que foi discutido aqui na Assembleia Legislativa em audiência pública na Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, que tratou especificamente sobre o contorno viário. Há uma data específica para a nova reunião, novos encaminhamentos. A gente traz um conteúdo da TV Aldeluana, lá que o nosso seguidor pode se informar e ficar sabendo melhor também sobre esse tema de mobilidade urbana, especialmente aqui na região da Grande Florianópolis, mas que acaba impactando todo o Estado, porque afinal temos aí os corredores de escoamento e esse anel viário, esse contorno viário é muito aguardado. Ok, Rony, muito obrigada pelas informações. Conversamos então com o Rony Ramos das redes sociais aqui do Parlamento. E agora a gente fala um pouco sobre o mês da mulher. Nós já estamos no mês de março, né Marcelo? Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e aqui na Assembleia Legislativa foi montada uma programação toda especial para marcar esse momento, né Marcelo? Isso, Deluana. A programação começa na próxima segunda-feira, dia 7 de março, com a abertura de duas exposições. A exposição Por Elas, que será na Galeria Ernesto Mayer Filho, que fica bem aqui na entrada da Assembleia Legislativa, e a exposição Retrato de Mulheres no Espaço Cultural Cruz e Souza. No mesmo dia, na segunda-feira, ao meio-dia e meia, haverá uma apresentação do coral da Lesc, também no hall do Palácio Barriga Verde. Isso, Marcelo. Já no dia 8 de março, ocorre a abertura oficial da programação do mês da mulher aqui na Assembleia Legislativa, com a apresentação da bailarina Laura Flores, com o projeto Inspirando Vidas. Esse momento vai ter a participação de deputados aqui da Assembleia Legislativa, inclusive com as deputadas da bancada feminina. Já no dia 9, também no hall do Palácio Barriga Verde, acontece o lançamento do livro Intempestade, da escritora Sandra Lodetti. Às 7 da noite, no plenarinho, o deputado Paulo Stuart Wright, também no Palácio Barriga Verde, ocorre a palestra ministrada sobre o tema Cedo, Farmácia da Mente, o Remédio Está em Você, pela palestrante Fernanda Bornals. Já no dia 22, uma terça-feira, a partir das 5 horas da tarde, no hall da Assembleia Legislativa, tem um lançamento literário da obra da Torre de Marfim ao Vale do Silício, da advogada Ana Blase. Essa, então, é a programação do Mês da Mulher, aqui promovida pela Assembleia Legislativa. Inclusive, né, Marcelo, o Parlamento, desde o ano passado, conta com o Observatório da Violência contra a Mulher. Isso é um projeto já desenvolvido há um bom tempo, aliás, planejado há um bom tempo aqui pela bancada feminina da Assembleia Legislativa e, no ano passado, ele foi oficialmente colocado em prática. Quem nos acompanha pela TVA está vendo aí como é o site do Observatório sobre a violência contra a mulher em Santa Catarina. O objetivo desse Observatório, que é mantido aqui na Assembleia em parceria com outros órgãos, outras instituições, como o Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, é basicamente ter uma espécie de repertório de banco de dados para analisar a situação da violência contra a mulher em Santa Catarina. Isso é essencial na visão da bancada feminina e de todos os órgãos que compõem o Observatório da Violência contra a Mulher, essencial para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao combate e também à prevenção à violência doméstica. Inclusive, né, Marcela, é um debate importante porque a gente vê que só em janeiro deste ano, janeiro de 2022, Santa Catarina teve o maior número registrado desde 2015, foi o maior número de feminicídios aqui em Santa Catarina. Foram oito feminicídios registrados. Além disso, Marcelo, tivemos também o maior número de assassinatos de mulheres por serem mulheres. Ah, desculpa, me perdi aqui nas informações. São muitas informações, Delona, realmente porque a situação é preocupante em termos de ocorrências, de incidência de ocorrências de violência contra a mulher. Não só o feminicídio, que é o assassinato da mulher pela sua condição, pelo seu gênero, mas outros crimes, agressão, estupro, enfim. São várias ocorrências, por exemplo, no primeiro mês de 2022 desse ano, foi registrado aqui em Santa Catarina, foram registradas 77 ocorrências de estupro e 1.537 ocorrências de lesão corporal dolosa, que é aquele ferimento feito com um propósito, de propósito, com o objetivo realmente de ferir. E no ano passado foram quase 20 mil medidas protetivas, ou seja, mulheres que recorreram ao judiciário porque estavam sendo ameaçadas ou por seus companheiros ou seus ex-companheiros, ex-parceiros, e precisaram recorrer à justiça para esse tipo de coisa. A situação realmente é bem complicada. Infelizmente, a pandemia colaborou muito para isso, para esse aumento no número de casos de violência contra a mulher. Então, a Assembleia Legislativa conta com esse observatório da violência contra a mulher, que reúne todas essas informações, é possível pesquisar, saber mais sobre o que está acontecendo, e também toda a legislação sobre o assunto, né, Marcelo? A gente começa daqui a pouquinho com uma sessão aqui no plenário, normalmente os deputados falam primeiro, também tem espaço para os partidos falarem, e depois em seguida a gente tem a ordem do dia, né, Marcelo? A ordem do dia hoje está, por enquanto, sem nenhum projeto previsto, Deluana, a não ser que tenhamos algo extra-pauta, né, que é de praxe, mas em virtude do momento da situação, estamos voltando aí de um ponto facultativo, é pouco provável que isso ocorra. Mas na ordem do dia a gente sempre tem os pedidos de informação, as moções, os requerimentos, que vira e mexe geram alguma polêmica, porque é uma prerrogativa do deputado, por exemplo, não só para cumprimentar alguém por um feito, mas para cobrar alguma coisa do Poder Executivo, do Judiciário. Hoje, por exemplo, tem um pedido da bancada do Oeste apelando para que o governo federal tome atitudes para resolver a questão da estiagem no Oeste, porque a produção agroindustrial catarinense está muito ameaçada em função da falta de chuvas na região. Lembrando, né, Marcelo, que toda a sessão vai ser transmitida ao vivo pela TVA e também pelo YouTube da Assembleia Legislativa, no arroba Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui também. Quem quiser mais informações sobre tudo o que acontece aqui no Parlamento, tem a nossa agência de notícias. O endereço é agencial.alesc.sc.gov.br. Mais informações sobre o Parlamento catarinense nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, que você acessa pelo endereço arroba Assembleia SC. Lembrando, então, que o programa Conecta de amanhã, quinta-feira, é no período da manhã, a partir das 8h45, um pouquinho antes da sessão ordinária começar. Uma boa tarde para todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí